Estes também já só tem nove. Mas vamos poder ver, se calhar, como uma aplicação um pouco mais direta, que provavelmente é o que me faltar um pouco neste contexto de discussão, é verificarmos na realidade que isto faltar. E eu estou com uma esperança que eles mostrem alguns trabalhos, como isso tem sido testado, ensaiado, experimentado. Alguns projetos, alguns funcionam de um projeto, um recorde, e outros que foram instalações e experiências que eu tenho de concretizar. Eu agradeço os do Maio, gostaria de lembrar o nome, a mim, a escola, o professor Jorge Vaz, e quando vocês quiserem começar, vocês vão votar. Obrigado. 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 Foi ligado na escola, a casa que nos formou, foi um pontapé de saído, não acreditamos também, não tanto como um programa de ateliê, mas também como um químico pessoal comum, não acreditamos que as pessoas se deixem formar, por isso talvez ligámos que é exato foi um pontapé de saído, ainda assim o principal e o primeiro, enquanto arquiteto. Aqui está tudo muito diferente, há 12 anos para cá, geral já está a 20 anos para cá, mais de 20 anos, informam-se também, é um pontapé de todos os nossos próprios métricos, que são os que estão informais, mas têm um lado informal muito importante e imprevisível, que nos conconpõe a forma que nós afinamos a arquitetura e desafios, os problemas, temos que desenhar a nossa arquitetura. Hoje nós estamos a um lado mais formal, tecnológico, que nos permite chegar a cada tipo de desenvolvimento gramática, de fórdica, de geometrias, de uma meidão, de forma corta, seguramente falando sobre isso, focando bastante as tecnologias, que estão de alguma maneira convividas nos nossos trabalhos, vão receber isso seguramente. Mas que nós vamos falar deles objetivamente, que vençam também programação, computação, o Grassofra, que é um valor económico, que depois foi visualizado aqui, e que estão a comunicar com os nossos projetos, a partir de uma certa altura, digamos, da conclusão que nós conhecemos, começamos por isso, não é? Não é o mesmo que é hoje, não é o mesmo que é hoje. Hoje estamos a computar, a processar, a tal lugar de coisas a nosso favor, e a tal lugar de coisas a nos tirar da digital que nós precisamos usar. Obrigado. 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 E o segundo layer são as estruturas insufáveis, como é que, digamos, também o veremos, são estruturas insufáveis que um pouco matem o layer do programa e que é a cultura hoje que vive com um programa sério, que é a excessiva exigência e determinidade à partida pelos equipamentos culturais, com mais tempo desocupados e muito ocupados. Essas estruturas são desenvolvidas em Portugal, um sistema que não poderia existir, isso não é aniversário dos arquitetos anólogos, é um sistema que existe à disposição do designer do arquiteto, seriam essas estruturas montadas, sazonais, é quase um cabo do elemento da arquitetura, digamos. São poli-vinil, poli-vinil de parede de roupa, que funciona, sem querer fazer apresentar a marca, que funciona como máquina à pressão, como compressor, e são resistentes quase a ventos psicológicos, de 110 quilômetros, a proteção civil já está aberta, e a estrutura ainda não teve que ser desmontada por causa dos ventos. Consegue-se trabalhar no meio de residencial junto com os vasegantes, digamos, a pessoa bem mais, mais, mais caro do programa? Empeçá-la nessa versatilidade, de facto, temos, começámos a construir, simplesmente, um movimento, e que as infraestruturas pesadas, ou os edifícios para lá, fossem coisas que podem, que podem desagrecer, deixam uma marca, uma marca, ela permanente, no castelo. E, por isso, nós estamos a explorar esta questão do segmento do tapete de arreóis. Portanto, que este pavimento, então, como os brancos, então, possam ser prefados, ou com motivos que dizem respeito às regras de construção do tapete de arreóis, de fabrico do tapete de arreóis, e, pegando-se um pouco nesses códigos, o tapete de arreóis não está mais voltado, para a caixa de botão, como quais podiam ser, podiam ser construídas, fisicamente, todos os propósitos, podiam ser conquistados à costa destes blocos de botão, construímos os padrões que nos entendemos com eles. O que nós queríamos fazer era, um pouco, deixar que estes propósitos fossem em intervenção, os edifícios fossem entre as coisas em circulares, que podem desaparecer durante uma parte do banho, e são acertadas para a necessidade de ter e vermos a funcionar, dentro de uma estela. Agradecemos acertar uma brocha, por exemplo, também, entre a extração e a ionizatização de tapete de arreóis. É algo que eu desenho no seu todo e, como um todo, só é visível para a água dentro da Uncópto, também, para quem crê sobre a boa cidade. Mas, no fundo, revela-se um elemento graficamente muito interessante, do ponto de vista de design gráfico, e muito enriquecedor e local. É reconhecimento. O conceito de direcção gerada, pelo menos, de tecnologização especial, foi um projeto bem incluído, foi a construir, com as razões que conhecemos, também, dos problemas deste tipo de sistema construtivo, com outras vidas e com outra dimensão. Este é um problema complexo, em cima desse tapete, como usava, por exemplo, no núcleo de Alveira, que tendia a mostrar o ciclo de Alveiras, e até à execução final, até ao projeto final. Outra vez, eu tenho um auditório sazonal, este meu outro momento, a área de entrada. A área de entrada. A área de entrada. Todas as espécies de nuvens, em cima desse tapete, então, não é? A área de horários, por tudo. Em limite de cada postilha, pode-se retirar cada postilha, em cima do ensufado, uma situação de discôr de pôr de cremadeiras. Talvez, se tenha um preço incompletável, isto é, um folhinho. Mas, em sério, perfeitamente possível. Vamos passar a ser quase numa revista aos nossos projetos, mas, conforme o que dissemos, há uma série de tecnologias que estão, mas os outros vão construir os projetos, no sentido da construção da forma e de usar a cultura para nos sugerir também as imitativas e explorando várias informações de níveis. As comunidades nem sequer nascem, o computador nascem de uma forma namorada, por causa deste projeto, um pequeno museu, um centro de interpretação na Fornia, uma vila romana que foi descoberta com os arquivos que são nossos amigos, e que estão ligados na comunicação, com o centro científico da vila Fornia, e que nos convidaram para desenhar um micro-museu a nossa alimentação sólida aplicada a essa vila romana, e um dos desafios que nos foi lançado foi colocar-nos a ruína, o edifício parcialmente em cima da ruína, para nós arquitetos, para ser um motorário, estivemos a fazer um edifício ao lado e para os visitantes. Mas havia uma zona muito delicada da ruína, que é perto em Tijolo, e que tinha-nos a protegida, por isso o edifício me preocupava parcialmente nessa parte da ruína, para ter mais ou menos a menor a frente dessa questão. No entanto, isso foi o que vimos a Fibrante, porque achávamos que o tipo de jubileira vamos desenvolver, que seja um bocado um pouco antítico, do cargo de Cabo José de Cúmenos, da vila romana, da acessibilidade da vila romana, e decidimos trabalhar com esta fita de plástico, que é a fita de homem-tileano, dentro de uma espécie de contentor, que expressa a área que nós temos de construir, que responde ao dedo orçamental, e deixávamos que esta fita, de alguma forma, fosse gerando-se um material de obra. O facto da existência que ela tem, que ela oferece, quando soltamos, ela ganha quase a vida própria entre este contentor. E fomos introduzindo uma série de regras para tentar dominar, colocando pontos de afastamento, que seriam também condicionantes para um projeto, as zonas que nós queríamos cobrir, primeiro, as zonas de adoro, chegar a chegar às antigas temas de semana, e os que abrigam espaço para onde tem que ficar descoberto, por isso a ter uma série de condicionantes que estão sendo adaptadas no projeto. São uns pequenos alternantes, que nos empurramos testigos. E os ciclos de fundação, a fundação que tem que ser, percebemos uma dimensão de vida, durava, 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 e para nós estávamos controlado nessa maneira de processo analógico. Sem usar computador mas estamos a fazer uma espécie de cálculo, dica nação de maquetes, por exemplo. E a solução final, foi esta aqui, noanto também e que responde a tal zona longitudinal o outro espaço que요 tem e Shortback está com um nome energ Danni, quando a gente está reunidos para separar, Temos uma vila romana, que é uma brutalidade também de 50 por 50, temos o sítio das termas, que é, isto é uma vila romana, não convoquemos o imaginário a vila romana com o ponto de vista da expressão de plástico, a forma de crescente, é ótimo, não acho que não é igual a obra. Mas há um processo para testar isto, a transição disto para a materialidade, tentar construir isto dentro de um budget reduzidíssimo, e tentamos transformar estas seguretas para uma coisa mais estável, que pudesse ser, a medida de tudo, 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 a medida de tudo. como lá, com painéis, estandra... Quase a origem de a curva, se queremos mais, se queremos a curva mais perfeita, ao menos, se vamos dizer mais ou menos, a terra, comente-se a origem de a curva, isto não tem de ser penalizado, não existe o ar, não tem de ser penalizado, e tem de ser difícil de dizer correto, a curva-tura, para ser taxado, aqui neste caso o segundo, precisa de taxado com este edifício, para que tenha uma maior capacidade, talvez o menos ia, em termos académicos, com uma força de facilidade social da ideia, porque nós, quase com o povo, conseguimos contar um fragmento, que a refleta, da versão que sobra da escolhida, não é a versão integral da edição, na área que foi escolhida, é que este tipo de forma tem uma grande capacidade negocial, com BD, consegue-se desmembrar, tirar um braço ao outro, sem se perder, com o corpo, com o BD, e consegue, sobretudo, uma coisa fundamental, consegue-nos, enquanto arquitetos, que devemos gostar do edifício, isso é que deve ter também, porque não só nós também, porque é importante, não se gestora ao conceito, com mais um par, com mais um campo, com atuações, com menos, com decente-se. Claro, porque, no fundo, até essa lógica, nós estamos, depois, mais tarde, passados ao computador, ao plano digital, já, depois do projeto de ideia, que as reuniões foram com o carro, e fora, depois do dossiê, o projeto de cerrado, que tem o espaço, com desafios da UDS, e se nós conseguimos, implementar as estratégias de tangência, e criar famílias de formas, não só aquelas que usavam as fitas, como uma lógica, nós conversamos com o futuro e fitas, e, depois, digitalizando o computador, mas, sempre, o computador, também, é ajudar-vos, este tipo de estruturas, e descrevemos um pequeno programa, em visão vazio, que é uma linguagem de programação muito acessível, não programadores, por exemplo, e como os anos softwares, que hoje foram muito falados, de modulação internacional, programando um bocadinho dentro das softwares, são sempre coisas que eles, a partir de nós, foram preparados para fazer, e foi este desafio que já foi, depois deste processo, de projeto, entregue e secado, para o nosso cliente. Este é um projeto, com produtos muito produtivos, não sei construir, com produtos muito produtivos, mas, não assim, vai esperar de melhores dias, as cámaras, talvez, são um período muito difícil, e, portanto, inspirar este projeto. E, portanto, a mudagem é só uma boa mudagem. Este foi o concurso que fizemos, que marca qualquer arquiteto, que se queira dizer, como diplomado e inscrito na obra dos arquitetos, ou seja, na CRM ou na CRS, comprou-se com mais escritores de Portugal, que foi igual, em 2 anos, em 2 anos, em 3 anos, 2 anos e tal, em 3 anos, onde o único que houve 600 empregos, 600 soluções, e houve um jurídico, em 3 anos e tal é cada pessoa, que fez para qualquer gue 때문 –i comoностus– esse comparte éUC . O campeonato já tinha candidato, mesmo que aliem a Ilha e o glau, essa im conferência, o campo색 é o que tinha venho para King tomar, deve ser, para ver com os homens. Elas trata para o movimento, ojadi —am eu porto na crecheira, Michel 117. E o desenца da Aneterna, mesmo que o presidente sempre era dialuado. Mas talvez não existe como chegar no esquema da Primeira, depois da exposição, que foi uma grande exceção. Neste projeto, em particular, havia a questão de ser africano, e se afirmar a adaptação da casa pátio para a África, que incomodá-los um pouco que fosse ter casa de pátio, o Europeu e a África. E, por isso, nós quisemos criar, mais do que desenhar, para acabar de uma casa pátio, criar um sistema de trabalho. Deixar mais pessoas começando a pular para casa, se calhar, que promovem-nos a pular para casa, num sítio de problema humanitário. Acho que, mais uma geração, uma população em transição, e se tu avias que há um bocado de uma construção, de instalação, decidimos de uma nova estrutura, mais do que uma casa pátio, e deixar que serão as pessoas a montarem essa estrutura, sob um conjunto de regueiras, e acabá-la, personalizá-la. Desenharam-nos uma gramática de elementos de madeira, que eram portá-los em madeira. Eles eram guardados na colégio da cabina, e depois precisaram-lhes a plantar, mas não mudaram-lhes, mas não mudaram-lhes, se lembrar-lhes a uma mala, que era um tipo de lave, ou não mudaram-lhes a um número de plantas, e sabendo que a gente lhe deu uma forma de arrasada, que custa-lhes a uma perfeita, mas não mudaram-lhes a uma normativa, e falham-lhes a uma cortesia, e não mudaram-lhes a uma terra. E começá-los a publicar um pouco a cidadão de código, sabe que nós conseguimos também um critério de desenvolver um código e deixar que sejam depois as pessoas a brincar, a fazer este papel de construtoras de forma, de geradoras de forma, cantámos simulares, recebe-se um ateliê, dando estas regras de contato e os dois elementos construtivos a várias pessoas no ateliê e ao cabo de dois dias com uma família de estruturas, possível. A única carreira é que o crescimento tinha de ser longitudinal, o colote tinha 10 metros por 25, essa era uma condicionante, e isto foi o que começou a fazer, cá que vem em diante, e é uma espécie de tratativa, de simulação do que seria, na realidade, ter um conjunto colotes para os outros e qual seria o aspecto desta pista de rua, se não se sabe a que fosse um pé, ou seja, uma reputição, custa-lhe mesmo a cálculo. Para a minha vez, o resíduo da EFSI, a EFSI é principal a resíduo, que a algum lugar seja talvez a demissão do papel municipal do arquiteto. Nós aqui estamos, enfim, como diz o ditado, a poder a querer ensinar a pescar, três ou quatro elementos consegue-se construir, e uma vez mais, talvez haja algum problemismo ou uma semelhança familiar na raiz do escritório, em relação ao transbúrcio, que sentimos, é prezível estar fora do universo conceptual, da área da pertença do arquiteto. Estamos a pensar estruturas. Antigamente os arquitetos pensavam mais estruturas, no sentido do design, do universário, um elemento, claro, em formas. Foi bastante abrazível, e é, se calhar, uma solução, de uma maneira que há de interesse, é uma solução para ensinar as pessoas a construir. Muito pouco, muitas vezes, os arquitetos abrem mão disso, abrem mão de conseguir controlo limitado, ou é total, não conseguem... Claro, de qualquer ponto, nós temos desenvolvido um fotótipo, nós escolhemos uma plataforma, escolhemos um fotótipo para desenvolver, porque não queríamos que nós tenhamos apresentar isto, como, de facto, uma grande forma, com experiência já, em formas possíveis, mas temos que construir uma casa par, que voltou, uma coisa desta vez, com um quarto dos pais, com um quarto das crianças, com uma zona de quartos e do meio, se a descoberta, e toda a parte deste esqueleto, deste exo-esqueleto, ser vestido pelo interior, como um dia ao plástico, que dura cerca de 10 anos, e as ideias que depois vai ter bem, vão vestir a sua casa, vão reenchendo os espaços que existem vazios, por exemplo, para as vendas em momentos de madeira estruturais, isto é oferecido com um pavimento, com um pavimento, com infraestruturas, necessárias para a aplicação de construções com os daqueados, e se não nos consta imaginar isto, ao fio, quando for deste palco é um adoro, um chá, acho que um adoro, a chá para… A chá para uma coisa comum de um santo-esqueleto, no momento dos primeiros, os que diziam os santo-esqueletos de muandas, são uns clarões que vão deixar para estas construções, por isso, conversar-o deste decípulo do carbono zero, deixar que distribuir estes elementos madeira às pessoas, a plantar novas árvores e isto seria uma espécie de fotomontagem destes coletos que eles sendo mais tarde personalizados e agilotando a especificidade dos ocupantes e atrás dos interesses sobre os ocupantes. Pelo concurso que nós ganhámos em 2008. Vejo-me lá. O nome de Vilhé que está em 5 problemas do processo de gestão de execução é uma senda do 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 Senda. O Senda do 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 com retos não utilizados de forma estruturada, ou verdadeiramente participativa na espinha avançada. Este momento é tanto decorativo como estruturante, repito, que é a Estrela da Vida. A Estrela da Vida é um primeiro grande símbolo, a cultura judaica. Revolvemos explorar com o relatório judaico. Mas, ao lado da Estrela da Vida, não é mais tabrenças amenazas. Aqui usamos, como toda, para achar uma série de tabrenças amenazas, e saber se nós conseguimos, portanto, do espaço, do agente de lote, e ir à procura destas caninas e usá-las como determinantes geradores do espaço. Tanto da zona do parque, que seria esta sua posição da Estrela da Vida, como dos agentes de fachada. Isto é um lote que tem a colher, se ela quiser aqui em cima, é uma parede, é muito vertical, que é um lote que vence uma diferença de 15 metros, isso que liga uma rua a outra rua, e esta rua a uma de baixo, e isso aqui para a frente tem um elemento de fachada. Isto é, o munificio é mais aqui em uma fachada. Do outro lado temos um número de reservar, completamente seco, veremos adiante. Por coincidência, o problema de museologia, que isto era, primeiro, quase, a apresentar a cultura de Javá e a Câmara de Vida, a Câmara de Vida e a Câmara de Vida também, e as veias que foi por um grande significativo à presença da Javá. Mas a ideia da apresentação, síntese, por parte dos museólogos, como tinha três novos espaços, e novos espaços corresponde aos lados dos três triângulos que nós sobreposemos, isto também, como um gerador de espaço no edifício. Novos espaços programáticos. Estão para a ceder, esses passos por aqui o local de encaixe, porque é muito difícil, tanto do bloco. A Cidade Céia é um pouco cresco muito em altura, começa a ser muito só lindas na Ibera, acabamos normalmente a Itábia para se conseguir um alto em altura, a visibilidade de grupos, certos, certos. Estes blocos têm pouca lavoura para começar a usar esta a pesca, O que é que é que está relacionado com o parque, e o verdadeiro que está na fachada é que pode ser uma fachada. Também, de certa forma, pode-se dizer que talvez o parque tenha sido conquistado de forma mais segura, com mais segureza, o processo e o prazer dos curatórios decidiram para ouvir como é que essa imagem que definiu o parque central, como é que ela investe na fachada, concebe o aumento, o aposimento e a exploração, e o que é que ela faz ao fim como é que ela investe na fachada. Soja a equilibrada, usamos o botão-amado, a Natal é um botão-amado, para não estaria não me referindo nesse aspecto, porque primeiro são logos de botão-amado que vai publicar, que vai têm a fachada, e eles, depois, têm o tempo da creme do máximo, que dá curiosidade, e dizem que vai aquilo bonito, Ficou a imagem com a área que fica aqui, no fundo consegue-se um edifício, que responde ao programa de mobilização, responde a uma ideia de opinião forte, de paisagem, e também se transforma na alta alta. E não usar a definição da área de mobilização. É um edifício que o conteúdo de multimédia, que será o braço da ponta da mobilização de protetorérias, com muita destruição, com ideologues, basicamente. E é um edifício que precisa ver muito bem interiormente e com todos os outros. É um espaço para o Sr. Alvin. Isto é um projeto de instalação. Estão usadas para a arquitetura. E o design. A arquitetura é um design. Estou usando as atividades da instituição. Isto era um projeto de instalação dentro do público, do Sisa, que é o público que não tem até todas as portas e vidas nas voltas da esquina do corpo. E é interessado explorar esse lado de gramática, das formas e das através do computador, e saber que o CISA usou uma canada regra para construir o seguro, usou um tejolo, esse tejolo havia sido um escrutivo e ele era compactado, sendo dividido inicialmente. Pense um plástico, de forma a estrutura. Tentávamos usar um tejolo semelhante, aquele sim, um elemento com ações semelhantes, mas deixar que as regras de construção da nossa estrutura, dentro da estrutura de CISA, fossem totalmente diferente, ou seja, que a comparação, a ligação entre os blocos constructivos fosse desidimensional, que pode ser feito nas ações todas, encaixando esse elemento de face a face. Esse elemento constructivo é uma caixa de poli-tendendo, caixa de cerveja, com armômetros a serem recicladas, e que a Central 7, é que o CISA usou uma forma acessível, sem custos, que os pressupostos desta instalação a ser feita com custos positivos, ou com sponsors que nos pudessem gostar de uma ideia de construção, da instalação, mas conseguimos implementar essa regra de ligação e do meio de dinheiro. Mas é uma espécie dramática de ligação entre os blocos. Isto coincidia, só para você falar um pouco, coincidiu com uma autora de festas na faculdade, festas de todos os estudantes, uma revista que ouviu o evento de Adero, com uma comunicação, com uma dimensão de tradição, que está fundada, e que era um curso aberto para fazer a mudança dos estudantes, como a Maria, que é arquiteto, que vencendo este concurso, que tinha uma reflexão em torno daquela unidade, de um muro, que chamava-se muro ao povo, de um muro ao povo, que seria a dimensão. Nós apresentamos um espectro de três dimensões, que não são só as duas, que eu prefiro falar, são essa divulgação, desse elemento construtivo, sendo a caixa que pode, enfim, ter uma consciência, um objeto de design, é ligado, ou poderia ser um organismo concebido para ser ligado, e tornando-lhe um caminhão de segurança. E, nesse âmbito, o trabalho é muito bem a conversar, faltávamos resolver as ligas, porque utilizávamos raçadeiras convencionalmente, utilizadas na sanitária, na indústria, na hidrotecnia, nestas famosas raçadeiras, nos vídeos, a polícia também nos usa, que é práctico, que é rápido, para fazermos as ligas, resolvermos algumas convenções, mas, antes disso, o processo de trabalho foi tentar, como falá-lo, fazer um som novo, dentro do sítio, e deixar de vir. As regras de investimento nestas, não tem-se aqui formalmente, mas não se usava se tivesse uma coisa bem brilhada, comigo, porque tinha-se, que estava a dar automaticamente liberado, por isso. Então, escreveu um pequeno software, que se faz em, sei lá, uma semana, parte de semana de tempo, mas, depois, conseguiu usar o limite, as convenções do público, seis por seis, e dizer onde nós temos as caixas, como é sempre assim, é o que está a apresentar-se de celular, não é? Começamos a deixar a caixa deste universo de seis por seis, e, depois, como tornamos a ideia, nós temos que produzir alguns aleatórios, também, disto tudo, e deixar que seja muito bem como se pode arranjar nestes espaços. que estamos à base, muitos novos conhecimentos, são os pontos morreiros e os mesurais, são, partes que nós não vimos a ocupar, nós tínhamos a manter as coisas forte, e tem que ir para dentro de um público, oco, e livros, por exemplo, a circular com o meio, e ensantar-se, também em conforme a um monte de rede de cercaixas e deixarmos o problema de processar, ao fim de uma série de situações, começámos a avaliar o resultado nestas coisas, algumas coisas que a estuprola não faz sentido, começámos a ressaltá-la, até que conseguimos chegar à uma estrutura, que podia ser implementado a igreja estrutura de Paldanha Pucu e o que estava a aparecer ao dia dentro desta estrutura Isto é uma planificação foi construído uma equipa de obra e não poderá-se a segunda palavra como as pessoas que construíram isto em alguns dias e era preciso do plano esses planos vinham muito ao clube se acionando e na repartição de tarefas que teve que ser lembrancos que é uma equipa uma equipa grande mas não sei isso é uma estratégia que é responsável por mais a plan e transmitir todas as regras aos outros para construir estruturas que a ver se não for essa estrutura isto deveria levar dois locais que salvou o mil por isso o clube não foi totalmente controlado mais ou menos com os todos que não era o que foi só que no final só o meio milhão e temos que terá 20 capítulos aqui não foi mesmo que terá 20 capítulos que são mil locais porque existiam diversas dificuldades como sendo a minha droga e o tempo que mais vivias conseguiam as outras encaixas e aí O modelo está abrindo, havia algumas caixas atuadas e convenia que não tivessem atuado. A mesma vez que os produtos que não utilizavam, ao final para nós, eram otimizados no computador, tinham pequenos erros, não é? Se digo que está pequenos erros, não é? Se eu quero falar, eu preciso da exposição de eles, outras vezes, que existem de um tipo de coisa. Muito antigo. Esse computador é o que faz sentido. É, não é? É muito antigo. Especialmente como? Isso é bastante importante. É isto que é uma maneira usada das pitadas, não é? Estão a me ajudar? 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 É caso ele... Estão a me ajudar? Não, não. Fé isso. Estão a me ajudar? Não se divertir. Não, não, não. Não, não. Só depois começar a funcionar. Já vamos prosseguir. com uma área muito distinta, da nossa atuação no arquiteto, que é a escola do design de objetos, nós somos dedicados para fazer objetos, mas ainda não tem sido muito grande, os agitários que devem ser bem de objetos, mas nós somos convidados para o que é a lei usada, a escola de emprego de design, mas decidimos para fazer uma atuação no âmbito de um projeto diferente da Câmara de Paredes e da Câmara de Paredes e da Câmara de Pública, o Alto Comissariado para Atenção das Unidas dos Refugiares, que é o Duets, há para o ché do projeto Duets. As personalidades do design internacional são ligadas para fazer um projeto com uma personalidade também ela, a vida social, pessoas desde o Marisa, o Estão de Conal, o Lino, o Lefort, nós não assumimos personalidades do design, como o Sr. Presidente está a dizer, mas o Almeida era de facto uma personalidade, e por sorte, que foi o refogo que ganhou os arquitetos anónimos, mas esse refogo era, curiosamente, o pessoal mais grande da programática lá do Número, e ele troca um fotógrafo gigado, e que sabe muito bem os problemas, que é muito bem os que ganhou os arquitetos anónimos, que é um legado de Fregão, é um legado de radicado da Suíça, para se ter uma, tem uma novela, um Félio Ibérico engraçado à volta da questão, mas com os artesas de falar com os Almeida, se conhece que o artista, alguns como artista falasse com alguma personalidade, e que transposesse algo, ao tempo, para a peça, e que esses Félio Ibérico, mas fosse reescrito, ou redigido, ou relatado pela Filipe Isa, Raul Almeida Sobeiro, um empresarista. Os Almeida referem, de facto, a profissionalidade, a quem mais dizia, o problema dos profissionais. Estas foram bons acadêmicos, com bons profissionalidades, com bons artistas, e elas, depois, foram legulares, reforçamos os pontos para o Acno. Há um mercado de processos, o processo de trabalho que vem de 1989, de Inglaterra e Pinheiro Gonçalves, e, no fundo, ele foi muito responsável por este processo de construção, de fazer, partindo muito das dimensões, como é que a lei é da Cetana, para o adolescente, mas também, dentro de uma coisa que se volta muito aqui, o deputado do Brasso Obras, é ao concluir uma volta dessa cadeira tradicional, e usando superfícies, através dessa cadeira, e tentando que essas superfícies vão evoluindo, por um tempo, com uma série de operações, introduzindo, evoluindo essas superfícies, com um lado, com essas superfícies controladas, nós fomos, mais tarde, autómito a utilizar. Isto dá um bocadinho desse processo de trabalho, depois mexe, no fundo aquilo que vão ser seccionadas, a utilizar as layers que vão compor a frente da cadeira, se não, uma layer que vai colocado, seguida de uma layer do Herbert Ford, que é um superfície, com baixa reciclada, mas fomos, também, interpretar um bocadinho, para nós, o lado, este lado rico, da personalidade dos online, multi-layers, que é a personalidade dos online. Uma pessoa que vive, portanto, em comunhão, entre o evento, a Filipe Estrela, o Serviço, e os Estados Unidos. Um aspecto estrutural é muito recente, porque, sendo a layer, normalmente, uma sucessiva série, mas, por exemplo, para se tentar a compreensão, a interação, e o Robert Ford, formava, portanto, o indigo, o desgaste, a campanha de argumento, que estava, mas tendo essa contradição a quase o sangue, o outro, no objeto, muito bem feito, muito bem acabado, o meu, no fins, o nome de Nieto, que é um modelo que também, de vez em quando, vai a fazer ideia ao longo do tempo. Quase com o outro, o Estrela. Isto não são máquinas que compreendem a fazer? Mais uma vez, é uma coisa de um ano, mas não até descendo, pronto. Não foi muito difícil, basicamente. Nós, a tal que o Mark Faking Species, mais uma vez temos a dar uma solução. esta cadeira, depois que também, conforme o mandado o evento, depois não nos deram tempo, entre o Zé e o Portugal, esta cadeira, nada, três ou quatro cadeiras. Então, no excesso, vamos virar a lateral, dá uma cadeira de balcão mais alta, e na outra posição, e na outra, fazendo o triângulo de três lados, e dá uma cadeira convencional, como o imposto, salvo, em arras. A solução de alcançar, que era capaz, se continuasse muito tempo, era perfeitamente executível. A solução é só de refeixer do patólogo que fez o dado, que é a bola. Em Parleia, em F2G, e 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 em F2G. E em F2G, e em F2G. Por isso não ficou na Liga de Vozes. Quero saber estes possíveis patóricos, não podem ser produzidos mais. São braços. E o que é essa a história? Deve ver-te, nossa produção no design, que convite da ISAD, com quem continuamos a manter uma série de relações profissionais, através das vidas que lecionamos lá e outros shows. Não podemos estar, a maior vez, alguns outros shows nos feitos ao longo do período do desenho de viores. É impossível dizer tudo isto. Temos feito alguns workshops com outros desenhos de viores, e esse é o nosso desafio. Nós estamos a ensinar arquitetos, a formação da escala de arquitetura da arquitetura, e nós estamos a ensiná-los via este processo de conversão de computação, via programação orientada às geometrias, aos objetos, ao design, neste caso. Isto é um workshop que fizemos há cerca de três meses, com um programa, e que agora é uma exposição de semana da ISAD, que, portanto, foi sem começar, e é um ponto de... a pintar o meu fundo... a pintar-se a construir geometrias, mais ou menos abstrato, a partir de uma base matemática, e a ensinar os alunos, através de todo o mundo, a trabalhar sobre, a construir as suas próprias programas, as suas próprias imagens, as suas próprias imagens, quando era programal, houve uma parte de aulas, antes de ser um workshop, um outro workshop, destinava-se a construir primeiro essa instalação à escala real, que não foi possível, que a primeira produzida, houve alunos, e só o trabalho da operação, só a aplicação, só a aplicação, a preparação da estrutura, imagina os primeiros que estão a transmitem a altura, só a parte da preparação dos desenhos para fazer a estrutura, que esse efeito envolve-se para ouvir, isso nós tínhamos, praticamente, só a parte da preparação, e não é mais tempo, propriamente, o tempo que nós temos disponível para uma questão. Como é que se importam isso? Isto foi o workshop, que temos como continuidade, mas, só somente do ponto de vista, não a olha, tentar construir alguma coisa, como fazer a formação, com maquete, que é uma coisa que nós tínhamos, Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, 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 senhores. que é que precisamos ver que espaço sai que geram as estilheiras contra o fundo, contra a figura do outro fundo. Neste caso, nós tomamos só a figura com o que o momento geram os espaços. Somos começados a estudar as estilheiras. Poliça Blanca aqui dá uma coisa tão importante. Dá-nos só um pequeno tempo de fora, de facto, vê as barrigas das estilheiras só. E não o resultado da sintetica. O contentor... E, no fundo, o contentor fez só um funcionamento de trabalho. Podia dar outra arquitetura. E esses projetos seda. E que é interessante, mas de facto, confronta isso. Conforta o artigo editor. Para-se contar o artigo.. ...que é deshalb uma coisa que nos deixasse nos ocupar. O que é a característica? Mais link da mídia, mais apt cheating, e depois ressortar por esta coisa ou se podía descarn iñic... No entanto, é uma coisa que estamos bem e começamos agora porque... Há 70% de leis que têm um programa museológico muito simples e corresponde aos espaços que fomos conseguindo. Obviamente existe, faço-lhe dizer isto a falar. E o que também me parece é que a complexidade formal monética dos espaços que vamos construir, com a inclinação da própria vida, vai poder... ...numa que parece que alguns... com os professores fazem uma literatura de minimização com a inclinação da própria vida, e perde uma grande capacidade de expansão que a complexidade espacial já é capaz de produzir pela permanência que a profissional vai construir. Portanto, parece que a inclinação... monétrica, não é? É uma tentativa de minimização, como, em portanto, perde, é nua, a grande importância da cultura e da ação, que o processo parece que está tentado de... Não temos tentado, de forma alguma, ativa de minimização da camombrana ou qualquer aproximação real, da escrita, ou tal lógica, etc. Não fosse nos termos letrais esta conferência deste vídeo com o arbreu desse, quer que em conta, ou os métodos formais. Agradou-nos bastante na fita, em primeiro lugar, o grande desligamento do que aqui é o caso histórico de uma ruína. Há uma partida por responsabilidade que precisamos quase um número de cifras a não fazer nada. A fita é um processo de concepção, diria, ao qual não é. Os pontos fixos, isso parece que foi claro na nossa aplicação, temos pontos fixos que são o programa museológico, o tecnológico que põe novos espaços, salve o erro, se a memória não falha, que temos pontos de apoio na ruína, tem que ter fundação, e são poucos mesmo, a fundação exterior, e temos um universo que sintetizava muito ao quadrado que é aquela dimensia. Isto permitiu-nos fazer dessa forma, eu diria, vindo de nada. Sem essa referência, que foi precisamente uma das emissões destes edifícios, é um museu direcional. No termo marxas, no termo de produzir, não existiam cargos, e o é que menos. E, portanto, quem vê a outra estrada, não saiba o que é a fachada principal ou a segunda área, portanto, isto está em meus serviços, numa camuflutura, foi sendo acidentada, não é que teve uma pescada, se foi realmente acidentada, e tem como um fachado contínuo, não tem frente, não tem traseira, ao contrário dessa pedagogia da ruína que é preciso transmitir, e, mediante esse desaparecimento, ela está museificada ou museografada, não é? É porque, é necessário transmitir o que é que entrava ou a de saída, o que são dos centros, quem entrava de carros, quem entrava de sobra, mas são contínuo de presentes técnicos para as alveias, para o pessoal do para esses entes. Agradeço-lhes por muito que achasse esse pequeno espelho do autor, porque era de facto uma passada de raiz, ou levávamos o possível receio, e daí foi também acentuado, não é por falta de português, que imagina o trabalho social, que ela deixou de ir lá fora. Agradeço-lhes por muito tempo, mas não trazemos imagens do anterior, esses encontros, é uma questão muito engraçada, porque várias vezes são muito bonitos, porque é que a fita me cai, chegava de português, e é que era preciso lembrar-se, e pense a que aquilo se referia, não é, e que é aquilo da fita, que são aqueles vazios que estão à volta, quando está a forma recrutada, quase à faixa. Agradeço-lhes por muito tempo, mas não é, 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 não é. Agradeço-lhes por muito tempo, mas não é, 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 Sim, sim. 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 Sim, sim.